E hoje também é o dia do exército. O presidente em exercício, Michel Temer, participou das comemorações em Brasília. Na cerimônia, foram condecorados com a ordem do mérito militar, personalidades e autoridades civis e militares. A cerimônia em comemoração ao dia do exército aconteceu no quartel-general de Brasília. Foram entregues medalhas. O presidente em exercício, Michel Temer, fez questão de cumprimentar os condecorados. A guarda presidencial abriu o desfile. Em seguida, veio os dragões da independência e depois a cavalaria. Alguns veículos militares foram expostos pelo exército. Entre eles, este caminhão anfíbio, que está sendo comprado pelo governo brasileiro junto à Alemanha. Ele tem capacidade para transportar caminhões e tanques pela água.